Olá, boa tarde, pessoal. É o seguinte, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito séria. Estão vendo essa medicação? Sirolimo. Essa medicação é usada pra quem passa por transplante renal, pra evitar rejeição. O que tá acontecendo? Não foi feita a solicitação, licitação, o ano passado, e agora está faltando essa medicação na farmácia de medicamentos de alto custo. Essa medicação é imprescindível pro paciente transplantado, senão ele vai perder o rim que foi transplantado. Isso é muito grave. Por favor, eu peço pra quem esteja vendo esse vídeo, se puder, entre em contato com as pessoas, com os responsáveis, com alguém que possa fazer alguma coisa pra normalizar essa situação. Porque a única resposta que a gente tem é que não tem previsão. Não pode ser assim. É muito grave. Obrigado. Obrigado.